O concurso 2.374 da Mega Sena não teve ganhadores e agora o prêmio está acumulado. O sorteio aconteceu no sábado, dia 22, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Para o próximo concurso, que será sorteado na quarta-feira, dia 26, o prêmio previsto é de 80 milhões de reais. As dezenas sorteadas no último sábado foram 12, 13, 25, 37, 39 e 41. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.